Música Vamos, vamos Música 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 Es muy impresionante a todos, a todos los que he visto hoy día Música Música E aí vamos conversar depois do programa. Que se aprontem porque aqui vengo eu. Fiquem vendo o Regreso Backstage. Atentos, vamos em 3, 2, 1. Vamos com o clap para a câmera. Me senti muito ful. Os nervios estavam lá, mas já... Não te dou um aprendizagem grande. Toda a boa onda, toda a boa energia de Daniela Castillo. Que lindo! Aproveitar um pouco. Muito obrigado por te conselho. Você comprou? Não, bem. Se passou o carinho da gente. Os produtores. Be coming! E o próximo capítulo do Regreso de The Voice. Tchau! 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 Tchau!